Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim falar sobre o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Benzman. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras e vamos lá. O enredo então gira em torno de duas meninas, a Júlia e a Cora. As duas se conheceram fazendo faculdade de jornalismo no Rio Grande do Sul, mas as vidas dela acabaram indo para caminhos diferentes, porque a Cora acabou indo estudar moda em Paris, enquanto a Júlia foi terminar a faculdade de jornalismo em Montreal. As duas eram amigas, mas elas também tinham um casinho, enfim, um namoro não muito resolvido entre elas. E depois que elas se mudaram, elas meio que perderam um pouquinho do contato entre elas. E quando elas ainda se conheciam, quando elas ainda estavam meio juntas no Rio Grande do Sul, elas tinham meio que um plano de um dia fazer uma viagem pelo Rio Grande do Sul, uma road trip. Então ir meio com o carro, meio sem destino, enfim, ir na louca, conhecer cidadezinhas, enfim. Então depois de um tempo, quando as duas já estão fora do país, enfim, elas começam a conversar para o computador e decidem fazer essa viagem. A Cora, na realidade, está tendo a chance de voltar para o Brasil, porque o pai dela, que é separado da mãe, vai ter um outro filho. E ele então paga a passagem para ela vir para o Brasil para acompanhar o filho nascendo e ficar com a família, só que na realidade ela vem para fazer a viagem com a Júlia. Então o livro vai contar a história dessas duas meninas e a viagem delas pelo Rio Grande do Sul. O livro é narrado em primeira pessoa pela Cora e ela é mais... Ela parece mais forte, mais decidida, mas a gente vai vendo que no desenrolar a história também não é tanto assim. Ela ainda tem muito de si para resolver também. Esse momento da viagem das duas, além de ser um momento das duas se entenderem, parece também ser um momento de cada uma se entender um pouquinho mais também. Então, além de estarem juntas, de definir isso, é também um momento de definir a si mesma, de se reposicionar no mundo, digamos assim. O livro é curtinho, tem 190 páginas, é uma delícia de ler. Eu gostei muito do livro porque as personagens me cativaram muito. Elas são pessoas com as quais eu seria amiga, eu meio que consigo ver muito delas nos meus amigos e por aí vai. Então, eu fiquei muito apegada às duas, muito mesmo. E eu acho que por isso que me encantou tanto a história delas. Outro ponto muito positivo do livro é a escrita da autora. Eu achei uma delícia ver o jeito que ela escreve. Ela acha jeitos fofinhos, jeitos curiosos, enfim, de dizer as coisas. Então, um trechinho que eu gostei. Era como se você passasse meses cogitando pintar o cabelo de azul e de repente percebesse que tanto tempo cogitando, analisando, imaginando, tinha acabado por satisfazer por completo seu desejo de rebeldia. Assim, a viagem ficava para outra hora, a uma distância segura da decepção, afinal, ter o cabelo azul talvez não fosse um grande cumprimento com a norma e os lugares desinteressantes talvez fossem somente lugares desinteressantes, nada mais. E por isso mesmo é que quase ninguém ia até eles. Respirei fundo. Era o ar da serra. Nós estávamos ali com cinco ou seis anos de atraso, mas ali, finalmente ali. Tínhamos sobrevivido a uma briga que continuava pairando sobre nós. A Paris, a Montreal, a loucura das nossas famílias. Aquela viagem era mais um fracasso irresistível. Essa aqui é uma leitura que, para mim, foi um pouco mais leve. Então, assim, não foi uma leitura densa, uma leitura que mexeu comigo, mudou a minha vida, nem nada assim. Uma leitura que me divertiu, que me fez rir, que me fez sentir pelas meninas, pelas personagens. Me fez ficar um pouquinho ansiosa em relação ao que aconteceria com elas. Uma leitura que foi gostosa. Eu acho um livro bacana, talvez, para as férias, assim, para esses momentos que a gente quer mais relaxar, assim, não pegar um livrão denso. Mas que é super bem escrito, super bem construído. E, enfim, eu amo as personagens do Rio de Janeiro, gente. Eu simplesmente amei as meninas. E é isso. Se você já leu, me diz o que você achou. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo.